Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da minha mãe Eu tô aqui tomando um solzinho que saiu Vamos lá viver esse dia todo, vamos Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é segunda-feira e aí eu vou continuar Vou fazer a continuação do vlog que eu tava fazendo pra vocês, né, do fim de semana E bom, já fiz algumas coisas aqui em casa, já lavei a louça, enfim, essas coisas de dia a dia mesmo Já tirei a proteína pra gente poder almoçar E agora a gente vai fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo Que é dar uma organizada nessa parte de roupa, sabe Eu tenho muita coisa que eu não uso já faz tempo e eu quero desapegar, quero tirar porque só tá ocupando espaço E aí resumindo, eu não tenho guardado as roupas que eu tenho usado, então tá uma zona E eu vou mostrar pra vocês como é que tá atualmente, né, que eu guardo as minhas roupas em dois lugares No guarda-roupa eu tenho duas portas, na verdade, mas uma eu guardo produto e a outra eu guardo roupa E eu tenho a minha cômoda, que é inteira de roupa e sapato, coisas minhas, né, o Flávio só tem uma parte do guarda-roupa E aí eu quero, eu sempre separo a primeira gaveta com shorts, calças e eu vou mostrar pra vocês como é que tá A segunda gaveta são de blusas, camisetas normais, a terceira de pijamas e a última são de roupas molinhas Vestidinhos, macacões, tipo esse aqui assim, sabe Que eu guardo ali e na porta da cômoda eu coloco os meus sapatos E aí tá assim, super desorganizado, antes eu separava por cor, mas não tá mais fazendo sentido Eu não sei ainda como é que eu vou fazer Na porta do guarda-roupa eu guardo as coisas de cabide, então vestidos longos, calças, jeans e essas coisas Enfim, tá uma bagunça, gente, uma bagunça, uma bagunça Eu tô aqui de cara lavadíssima pra vir mostrar isso pra vocês Mas eu acho que vai ser legal, eu adoro ver vídeo de organização E tá precisando mesmo Então agora eu também tô refazendo o meu armário, comprando roupas novas Porque eu fiquei quase dois anos sem comprar roupa, né Porque eu tava muito focada com as coisas do casamento, com as coisas aqui de casa Então a gente ficou bastante tempo sem investir em coisas pra gente mesmo E agora chegou o meu momento, graças a Deus Por isso que vocês tão vendo que eu tô comprando outras coisas, né E eu vou mostrando pra vocês, eu tô muito viciada na Shen E eu tô esperando chegar, eu fiz algumas compras Mas assim que chegar eu vou mostrando pra vocês Então eu quero aproveitar que eu tô fazendo essa limpa Que eu tô, de novo, colocando roupas novas E colocando coisas que fazem mais parte do meu estilo agora Porque tem muitas coisas antigas que nem faz mais sentido eu usar Pra poder organizar, né Então eu tô aproveitando pra já fazer um pacote completo E ficar tudo certinho Então é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá agora E aí depois vamos ver como é que vai ficar Então como eu falei pra vocês Eu não tô guardando nada essa semana Eu deixei meio bagunçado mesmo, então é proposital Então aqui tem um monte de coisa misturada, né Só roupa não, tem espelho Tem bagunças de coisas que eu também tava levando pra penteadeira Por isso que tá essa zona, a gente não repara não Eu juro que eu não sou essa mulher caótica, não Mas aqui na primeira gaveta eu deixo as calças, shorts E tá vendo que tá tudo muito tumultuado E assim, gente, tem coisa aqui que nem dá mais em mim Então realmente não faz sentido nenhum Então eu quero tirar tudo isso O shorts nem entra, não passa... Ai meu Deus, quase que eu derrubei o telefone Não passa nem da minha canela Misericórdia Aqui eu tenho as minhas camisetas, né Blusinhas normais Nessa aqui são pijamas Tem até um hobby aqui, meu de noiva Gente, eu acabei de ter uma crise de espirro Por isso que eu tô fungando assim, tá Nossa, eu espirrei muito Tô com uma crise elétrica Aqui tem um monte de saquinho Que eu ainda vou ver o que eu vou fazer E as roupinhas molinhas também Que eu falei pra vocês Que eu não uso nenhuma praticamente Então eu vou tirar tudo E aqui no guarda-roupa Fica aqui do lado, ó Eu deixo algumas coisas penduradas E aqui eu normalmente deixo roupa de cama e toalha Mas eu também vou arrumar um outro lugar pra isso aqui E lá na sala também tá cheio de coisa, ó Que eu fui tirando do varal durante a semana Tá vendo? Aqui também tem umas bagunças da escrivaninha Que a gente levou pra minha sogra Isso aqui é tudo roupa limpa, gente Tudo coisa que eu tirei do varal E eu vou fazer toda essa organização agora Já estou com o meu look oficial de faxina Que é esse macacão horrível Que eu comprei numa loja péssima também Que já faz o maior tempão Mas eu adoro usar ele pra fazer essas coisas Eu uso com um topzinho preto, sabe? Misericórdia, gente É horrível essa roupa Enfim É... Eu acho que eu vou começar Tirando, né? Todas essas roupas que estão aqui em cima E separando Realmente o que eu uso e o que eu não uso mais Pra depois organizar as gavetas, né? Então eu vou trazer todas as minhas roupas pra cá Vou colocar aqui no chão, no cantinho Pra gente começar Música 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 Gente, eu acabei de tirar todas as coisas que eu não uso mais E agora eu vou colocar dentro de um saco Vou levar lá pra casa da minha mãe Porque talvez a Fabiana queira alguma coisa, né? Que caiba nela E o que ela não quiser a gente leva pra igreja e doa lá E agora, depois que eu terminar de colocar essas coisas dentro do saco Eu vou começar a organizar as roupas que eu vou ficar Mas eu acho que eu vou continuar com a mesma divisão, sabe? De calça, short aqui em cima, camisa aqui no meio Porque isso dá certo já tem uns anos Vou continuar com essa mesma organização Mas agora com coisas que eu uso, né? Então vamos lá Gente, arrumei Ó Aqui tem todas as roupas que eu não vou mais usar Tudo aqui Vou levar lá pra minha mãe pra ver se Fabiana vai querer alguma coisa E aí aqui, como eu falei pra vocês Segui a mesma organização de antes Então tem short jeans Os meus shortinhos mais molinhos Tem umas calças, aquelas pantacor, sabe? E aqui as minhas calças pretas Isso aqui é tudo roupa de academia Que no caso eu não vou na academia, né? Então fica aqui Mas como uma hora ou outra eu vou Então eu vou deixar Aqui Tem as minhas camisetas Isso aqui é um body Tem as minhas camisetinhas Saiu bastante coisa Aqui eu coloquei pijamas E algumas roupas mais molinhas Ó, isso aqui é um vestidinho Aqui tem umas camisas que eu gosto de usar pra dormir E aqui nessa última Eu coloquei algumas toalhas E fronhas E ficou assim, gente Aqui dentro Eu deixei a mesma coisa Eu nem mexi Só tirei um macacão que não cabe mais em mim E coloquei ali no saco E aqui eu deixei essa coberta Porque eu não tenho onde botar ela Ela é muito grande E esse molhetom também Mas assim, ai, já melhorou muito Agora eu tô conseguindo me achar E principalmente com coisas que eu uso, né, gente? Que é o que faz mais sentido Mas agora eu vou fazer almoço Já tirei minha carne pra descongelar Vou fazer carne moída e purê Hoje Meu feijão já tá cozinhando E é isso Vamos lá agora fazer almoço Que já são meio-dia E aí de tarde Vamos ver o que eu vou fazer Vamos ver o que eu vou fazer Minha mãe tá lavando aqui as comidas Fazendo almoço E eu tô aqui, gente Eu não posso nem ouvir a voz da minha mãe Que eu fico todo assim, aberto Que eu gosto de cair na pancha, mamãe E eu gosto de carinho e chapaniquinho aqui, gente Ai, tem casca de cebola, mamãe Na sua mão, Carla Olha o chapanchinho Oh, meu Deus Godosa Olha, gente, como ficou Arroz, feijão Carninha e purê Tomara que esteja bom Tá com uma cara e um cheiro ótimo Agora eu vou almoçar Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. e curtindo o fim de tarde. E aí, gente, morri real, morri, tô morta, eu adoro fazer esses treinos daquele que o nome dele é Projeto Baba Baby, e aí tem vários treininhos, tá vendo? Eu nunca consigo fazer inteiro, o único que eu consegui fazer inteiro foi esse aqui, o bumbum na nuca, mas assim, eu tava fazendo esse aqui agora, e eu não tenho a menor condição. Pro primeiro dia eu nem tô me cobrando tanto, mas consegui fazer acho que uns 10 minutos. E aí eu vou alternando, tem outros também, mas é muito bom. Só algumas partes que eu não consegui fazer porque a Luna acha que eu tô brincando com ela, gente, já trouxe esse pano pra cá. Mas enfim, muito bom, partiu o banho. Bom, gente, banho tomado. Vim mostrar pra vocês os dois produtinhos que eu mais uso no banho. Gente, esse daqui, que eu fico vermelha, é uma alergia que eu tenho, e toda vez que eu tomo banho eu fico assim, principalmente quando eu tomo banho quente. Então normalmente eu fico com umas bolinhas, sabe? Mas essa área aqui é a pior, eu fico bem vermelha, ó. Só que some, eu já fui na dermatologista, e ela me encaminhou pra um alergista, e eu não fui. Mas enfim, daqui a pouco some, mas no início fica super vermelho, ó. Enfim, os dois produtos que eu uso no banho mesmo, no chuveiro, é esse sabonete da Nivea Facial, que eu já mostrei pra vocês, de pele seca. Eu adoro ele, é o meu produto preferido de rosto. Ele deixa a minha pele super gostosinha, super hidratada. Aluna, gente. Mulher, tu espera sempre eu começar a gravar pra começar a caminhar, né? E aí eu adoro. Então eu uso no banho mesmo, não tenho o costume de lavar o rosto na pia, não. E corporal, eu adoro esse olhinho da Natura, ele tem um cheiro delícia. E deixa super hidratada a minha pele. Eu adoro, eu passo assim nos braços e aqui no bumbum. E além do sabonete, óbvio, né? Mas eu uso um sabonete normal da Protex. Enfim, agora eu vou hidratar meu rosto. Já tô aqui no meu novo cenário, que agora vocês vão me ver muito aqui, né? Que eu tô me achando com essa penteadeira, gente. Vocês não estão entendendo. E aí eu vou pentear o cabelo. E os produtinhos que eu uso, gente, já mostrei pra vocês. Mostrei naquele vídeo, né? Dos meus produtos de beleza. Facial, eu gosto muito desse creme aqui. Nivea Soft. Então eu gosto de passar ele. E vou passar também meu hidratante labial. De produto só vou passar isso. E vou pentear meu cabelo. E aí estou pronta pra ir preparar meu jantarzinho, né? E é isso, gente. Vamos lá. Gente, sei que a iluminação deve estar péssima. Porque eu só tô com a luz aqui da sala ligada. Mas antes de fazer a minha janta, eu tava... Eu falo só a minha porque o Flávio não janta, tá? Ele faz jejum. Ele começa a fazer jejum às três da tarde. Então ele só toma um cafezinho. E aí ele não vai comer mais nada. Então daqui a pouco eu vou fazer só alguma coisa pra eu comer mesmo. Mas bem levinho. Mas enfim. Eu gosto de ficar assistindo TV, né? Então eu adoro ver as minhas blogueiras, as minhas youtubers. Eu acompanho várias. Então é o meu tempinho que eu fico aqui. Toda vez, até quando eu chego do trabalho, depois que eu tomo banho, eu sempre vou assistir alguma coisa. Agora o Flávio tá editando o vídeo dele, que ele vai postar amanhã. Então quando ele tá fazendo as coisas dele, eu sempre procuro as minhas youtubers e as pessoas que eu acompanho pra poder assistir. E aí depois a gente sempre assiste alguma coisa juntos. Então agora a gente tá assistindo uma série juntos, que é aquela de Big Bang Theory. E eu nem sei se fala assim. Provavelmente não. Mas tudo bem. E eu tava assistindo também, tava assistindo sozinha, Outer Banks. E eu amo, eu amei a primeira temporada. A segunda também foi bem boa. Apesar de ter acabado bem parecida com a primeira, tá? Isso nem é um spoiler. Mas não sei. Ela te deixa tão nervosa. É uma série que te deixa tão assim. Meu Deus, meu Deus. Toda hora tem muita ação. É muita coisa que acontece. Mas é muito boa, é muito legal. E deixou bem um arzinho de que vai ter uma terceira temporada. Tomara que tenha. Porque deixou bastante coisa aí aberto. E eu terminei ela ontem. Terminei em dois dias. Eu comecei a assistir ela no sábado e terminei no domingo. E eu só terminei no domingo porque no sábado eu fui lá pra casa dos meus sogros. Que foi aniversário do meu sogro. Mas senão eu teria terminado no sábado. Mas a série é bem boa. E aí eu não tô assistindo nada por enquanto. Tô assistindo só essa com o Flávio que eu falei pra vocês na HBO Max. E aí agora também tô assistindo alguns vídeos que eu adoro. Agora eu tô assistindo a Dora Rodrigues. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou fazer alguma coisinha pra eu comer. E eu quero fazer uma tapioca que eu vi na internet. Que você coloca o queijo assim. Aí por cima você coloca a tapioca, coloca o ovo. E eu acho que deve ser uma delícia. E aí eu vou tentar fazer. Tomara que fique bem gostoso. Mas eu não vi ela recheada não, mas eu vou rechear. Eu vou colocar só uma fatiazinha de presunto. E aí agora eu tô aqui assistindo. Bom, gente. Falei que ia fazer uma tapioca, mas desisti. Prefiri fazer a tapioca tradicional mesmo. E aí eu recheei com presunto, queijo prato. E dois pedacinhos de queijo branco. E aí eu gosto de comer com danone assim, delícia. E essa vai ser a minha jantinha. Acho que eu já não como mais nada. No máximo um chá de camomila antes de dormir. Mas vai ser isso. Aí eu sigo aqui assistindo meus vídeos. E tô aqui, gente. Bem de boas. Vou comer que eu tô morrendo de fome. Queijo branco. Tudo bem. Você é só um engenheiro. Mas... Queijo branco. Isso não quer dizer que o dia você não possa... Vou jogar no meio. Que possa... Não obrigado no discurso de agradecimento do prêmio Nobel de outra pessoa. Bom, gente. Conheça, eu me despeço. Já estou morrendo de sono. Já são quase 11 horas. E é isso, gente. Amei passar meu dia com vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E... Um beijo. 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 Um beijo.